Música Me falaram de um lugar De um lugar muito distante Daqui Me falaram de um lugar Onde o rei dos reis está A reinar Onde o todo poderoso está Assentado em seu trono Recebendo a adoração Que vem do nosso coração Santo, santo Eu irei Cantar Quando eu passar Os portões Celestiais Com os anjos Para sempre estarei Bem juntinho Bem ao lado Do meu rei Cantando o hino Em adoração Em louvor Sempre, sempre E nunca mais voltar Em adoração Em louvor Sempre, sempre E nunca mais voltar Hoje eu sei que este lugar Hoje eu sei que este lugar Não se pode comparar Comparar Pois riqueza Pois riqueza que não falta Que coroa até Para sempre Comparteremos Ali Cantaremos Com os anjos Voaremos Com arcanjos Onde livre viveremos E pra sempre então diremos Santo, santo eu irei Cantar quando eu passar Os portões celestiais Com os anjos Para sempre estarei Bem juntinho Bem ao lado Do meu rei Cantando um hindo Em adoração Em louvor Sempre, sempre E nunca mais voltar Em adoração Em louvor Sempre, sempre E nunca mais voltar Aleluia 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 A CIDADE NO BRASIL